O que será que podemos fazer para cuidar do mamilo que está rachado, machucado, ferido e muitas vezes sangrando por conta da amamentação? Quer saber? Continua assistindo esse vídeo! Oi gente, desculpa estar interrompendo, mas eu vim aqui dar um recadinho muito importante para vocês. Vocês já ouviram falar no xarope de Chicória Comaná, aquele que salvou a vida da minha filha quando ela tinha apenas um mês? Se você ainda não ouviu falar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde tem o vídeo onde eu conto toda a minha história. E vou deixar para vocês também o link do Mercado Livre onde eu vendo esse xarope bem baratinho e tem kits com frete grátis, tá gente? Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Leal e a pedido de uma seguidora do canal, Hoje eu venho falar para vocês a respeito do seio que fica ferido, rachado e muitas vezes sangrando por conta da amamentação. A maioria das causas disso acontecer, gente, é por causa do bebê. Ele não consegue pegar o peito direito, né? Ele não consegue mamar corretamente. Então até o bebê ele conseguir sugar o bico do peito todo, que ele tem que colocar a boca e sugar o bico do peito todo. Até ele não conseguir fazer isso, em muitas mulheres, isso causa rachadura no seio, ferimento, sangramento e dói demais. A minha irmã, quando ela teve a filha dela, ela quase que ficou sem bico. O bico do seio dela ficou pendurado por conta disso. E minha irmã, quando ela ia amamentar, a minha sobrinha, ela chorava demais. Porque doía o peito dela demais, estava saindo muito sangue. E muitas vezes a gente olhava para a minha sobrinha e ela estava mamando o leite, a boca dela toda cheia de sangue. E ela fez esse tratamento que resolveu em poucos dias o peito dela sarou. A dica é, gente, simplesmente pegar o próprio leite do seio e passar no bico e deixar ele secar naturalmente. Você vai fazer isso todos os dias até o seu bico do seio ficar bom. Tira o leite, o próprio leite, e passa em cima do bico do peito. E pode ter certeza, não vai demorar muito de sarar o seu peito. Essa é a melhor forma de você fazer isso, porque o próprio leite, ele faz com que sare rapidamente. Ele elimina qualquer tipo de bactéria, se estiver no seu seio. Por isso, é bom você tomar banho. Quando o seu seio estiver ferido, é bom que você tome banho apenas com a água, deixa a água bater. E depois que você se enxugar, você coloca o leite e deixa ele secar naturalmente. Você pode também estar tomando banho de sol. Na hora que você levar o seu bebê para dar o banho de sol, você, se você tiver como, você deixar o seu seio exposto. O seio que está ferido, você deixa ele exposto, passa o leite e deixa ele secar lá naturalmente ao sol. E vocês vão ver como isso vai funcionar. Funcionou para minha irmã, funcionou para muitas pessoas. E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostaria de sugerir algum vídeo aqui para o canal? É só deixar aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo. Caso não seja inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o seu like. De me seguir no Instagram, a minha e minha filha, a Júlia. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço. Segue ela também no canal dela, a Julinha Leal. Vou deixar aqui em cima no e-card. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.